Olá pessoal, boa tarde a todos, mais uma vez com muito prazer, a gente apresenta mais um atleta que vinha no nosso radar já há bastante tempo, um atleta com convocações nas seleções de base, sub 15, 17 e 20 e a gente espera que realmente possa aqui apresentar todo o seu futebol com muita determinação, da maneira que a gente acompanhou você e que as coisas possam acontecer de uma maneira muito positiva, tá? Bem-vindo então. Obrigado. Martim, bem-vindo. Queria que você falasse da sua expectativa em relação a ficar no Atlético depois desse empréstimo. Você vem, tem outros zagueiros já jogando, tem o Gabriel e o Juninho que teoricamente estão à sua frente, você tem apenas um ano para mostrar o seu futebol, né? Como você pretende mostrar esse futebol se acha que um ano é o suficiente para você realmente conseguir permanecer aqui depois disso? Bom, as expectativas são muito grandes de vir a um clube tão grande como é o Atlético. A verdade, estou muito feliz de vir aqui e, por suposto, em um ano, fiquem todos os treinamentos que há, todos os partidos que se vão jogar. Então, sim, estou convencido de que um ano pode mostrar o que valgo e que o Atlético pode fazer uso da opção de compra. Martim, bem-vindo. Para que seja mais fácil, vou perguntar, mas não te acostumbras, vale? Você é um ano muito jovem e já mudaste de país, mudaste de clube. Como você sentiu com todos esses mudanços tão tarde em sua carreira? Como você disse, foi algo muito rápido que me deu de surpresa. Mas, como eu disse, eu tenho 20 anos e sou jovem e me sinto preparado para isso. E, obviamente, ter a Terence, que foi com ele no ano passado em Danubio, me ajuda muito. Já o liguei, estivemos falando do clube e, por suposto, vamos convivir juntos. E, obviamente, durante o dia também vamos passar juntos. Então, o que está a Terence aqui, a verdade, me ajuda muito. Martim, você será o décimo primeiro jogador do Uruguai que vai vestir a camisa do Atlético. Que você falasse da importância de vestir essa camisa do Atlético. E como você vai fazer para ter sucesso vestindo a camisa do Atlético? Bom, é um orgulho para mim, como você disse, chegar ao Atlético. E o que todos sabem do jogador uruguai, que é um jogador agressivo, que mostra temperamento. Já todos viram aqui no Uruguai, no que foi em São Paulo. Então, espero seguir por esse caminho e aproveitar as oportunidades. O que você conhece do Atlético? Você já esteve no estádio, pôde acompanhar um pouco da participação da torcida. Agora, no CT, o que você pode tirar de conclusão do que é o Atlético? Desculpame. A estrutura da torcida, né? Você esteve no estádio já. Não, fui ao partido contra Santos e me gostou muito do estádio. A torcida é imensa, a verdade, que alienta muito. E isso me gusta muito. A verdade, que haja gente alentando e pressionando, no bom sentido, não? A mim, me ajuda muito. E, obviamente, o complejo esportivo é uma loucura. Como disse, estou muito orgulhoso de vir a este clube imenso e aproveitar a oportunidade, não? Marcinho, você falou das características gerais de um jogador uruguai, que normalmente é agressivo, que luta muito. Mas, suas características específicas, o que o torcedor pode esperar de você dentro do campo? E, bueno, dentro do campo, sou bom técnicamente, posso sair jogando bem, do fundo, acelerar o jogo. Como, não sei se todos sabem, eu sou técnico recebido, allá no Uruguai. Aos 18 anos, arranquei o curso e já me recebi o técnico. Eu queria que você falasse dos seus colegas de posição, se você já conhece algum, já procurou saber de quem são seus novos companheiros, especificamente da sua posição da defesa, os jogadores de defesa que aqui estão. Você conhece algum deles? Sim, sim, por suposto. Nem bem supe, já me puse a investigar, que jogar essa via, em minha posição e em outras posições. E na minha posição, penso que são muito boas as defesas, na verdade. E eu não vengo aqui para tirar o lugar a ninguém. Sim, obviamente, vengo a competir, a ganhar o meu lugar. Mas, este é um equipe e nos vai ir melhor se todos estivéssemos para o mesmo lado, não? Se todos estamos juntos, eu não vengo a tirar o lugar a ninguém. E dos centrais, penso que são todos muito bons saberes. Martim, o último zagueiro uruguaio que tem muita recordação do torcedor atleticano é o Canax. Você chegou a conhecer alguma coisa do Canax? Perdão, perdão, não entendi. O último zagueiro uruguaio que esteve aqui no Atlético é o Canax. O Canax jogou aqui há um tempo e acabou que o Ronaldo, o fenômeno, tem um lance emblemático entortando ele no jogo. Chegou a conhecer o futebol do Canax? Tem alguma lembrança do futebol dele, não? Não, não entendo, desculpa. Não, tá bom, não conheço o Canax, tá bom. Melhor coisa que você faz. Perdoname, perdoname, perdoname. Sim, sim, não. Se conhece, é Canax. Canax, não. Zagueiro uruguaio. Não, não, não. Melhor coisa que você faz. Ah, ok. Desculpame, desculpame. Martim, você chegou a jogar junto com o David Terence no Uruguai. Ele te passou alguma coisa a respeito do Atlético que pode ter influenciado na sua escolha? Sim, sim, eu estive um ano no plantel principal de Anubio com o David, mas este ano eu debutei lá no Uruguai e estivemos toda a temporada jogando juntos. E justo comentava que eu lá no Uruguai fiz um gol e a assistência foi do David. Martim, além do Terence, tem outros jogadores que também não são brasileiros, como o Cazares, também o próprio Tchará, que chegou há pouco. Queria saber como que você acha que esses companheiros que não são do Brasil podem te ajudar na adaptação? Se você já, num primeiro instante, tem falado mais com eles, até mesmo por conta da língua, do espanhol? Sim, obviamente que ajuda muito que haja jogadores que falem espanhol para a convivência, para o dia a dia. Igual de todos modos, eu quero fazer um curso de português para começar a falar português, obviamente. Martim, aqui. No atual momento, a defesa atleticana tem sido muito cobrada e questionada. O ataque é muito positivo, mas a defesa também tem deixado a desejar e tomado muitos gols. como entrar nesse contexto e, de repente, mudar essa situação. Sim, sim. Antes de vir aqui já estive vendo pilas de comentários desse estilo, mas, como disse a tua colega, eu não vim a sacar o lugar a ninguém. Eu sigo, obviamente, quero ganhar o meu lugar neste clube, como disseram, é um ano e tenho que aprovechar o máximo. Mas, se todos estamos juntos e treinamos para o mesmo lado, não vai ir melhor ao Atlético, que é o que todos queremos. Obrigado. Só lembrar a todos que ele veio por empréstimo com o preço do passe fixado. Preço bom. Galo, boa tarde. Com a chegada do Martim Rea, esse é o 18º jogador no ano que chega para o Atlético. Eu gostaria de saber se essa quantidade de jogadores no ano te incomoda de alguma maneira por ser um número considerado alto. Se é dentro do previsto de uma remontagem de elenco e de um primeiro ano de uma nova diretoria. Eu queria que você falasse sobre isso. Sim, é exatamente isso da maneira que você colocou. Para uma remontagem é um número aceitável e é claro que para os próximos anos isso não vai acontecer. Até porque nós temos, eu acho que, sete jogadores emprestados. Desses sete, somente quatro acabam o contrato agora em dezembro. O resto todos os jogadores, inclusive estamos amanhã para ter um contato com o agente do Adilson, que é um dos últimos remanescentes. Então nós não temos praticamente renovação de contrato no final do ano. É isso que a gente esperava numa remontagem de elenco, para justamente a gente ter mais tranquilidade e não precisar fazer esse número. Nós precisávamos realmente mudar a característica do grupo. Então não só a questão da contratação para a gente ter que diminuir, como também a saída de muitos atletas da maneira que saíram, que nos onera bastante e para os próximos anos isso aí vai ser evitado. Galo, quando a gente conversa, entrevista, dirigentes do futebol brasileiro, todos dizem que o futuro do futebol passa muito pela formação de atletas, pelas categorias de base e, consequentemente, pela colocação desses jogadores na equipe profissional. O Atlético está apresentando hoje um jogador de 20 anos, do Uruguai, um zagueiro, e em tese vai na contramão de tudo isso que se coloca como premissa para o futuro do futebol brasileiro. O que leva um clube do Brasil a buscar alguém tão jovem, tão inexperiente, só 13 jogos na equipe profissional, que é uma aposta e não apostar efetivamente na sua categoria de base? Nós apostamos muito na categoria de base. Isso tem acontecido bastante. Tendo em vista os jogadores que estão aqui hoje no elenco da categoria de base, nós temos hoje, se não me engano, são 24 atletas abaixo de 23 anos. Não só os nossos, mas também a gente tem sido agressivo no mercado em relação a isso, para o Atlético mudar justamente essa característica. Não adianta você ter um centro de treinamento de formação como o nosso e não estar no top 3 de vendas no Brasil hoje. Então, nós estamos semeando bastante para que a gente possa, nos próximos anos, colher frutos dessa juventude que a gente está colocando para jogar. Quando você atrasa um jogador de 20 anos, você não atrasa esse processo daqueles que estão aqui? O sentimento, pelo menos, né? Fico imaginando o Juan que está treinando e fala, pô, chegou um cara que, em tese, vai estar na frente. Não atrasa esse crescimento desses atletas? Se o Juan tivesse sentimento, ele não serve para jogar no Atlético. O sentimento tem que ser de competitividade sempre. Isso é a tônica que a gente tem aqui. E nós estamos bastante atentos a tudo o que está acontecendo na Sub-20. E vários jogadores já estão aqui vivendo com a gente. E para ele, quanto mais competitividade e qualidade ao seu lado, a gente entende que nós vamos tirar o melhor dele. Galo, essa mudança de perfil de elenco, ela gera um custo de instabilidade no grupo. O time, às vezes, perde um jogador, ganha outro e vai tendo uma mexida. Isso acaba também gerando alguns problemas de tabela. O Atlético nem sempre vai conseguir ter uma sequência, uma constância de vitórias. O Galo, hoje, está em quinto lugar no Campeonato Brasileiro. Mas dentro desse planejamento de mudança de perfil de grupo, visando temporadas futuras, como pode afetar se o Atlético não estiver dentro de uma Libertadores em 2019? Na verdade, a gente não pode só fazer uma análise fria e seca em cima do ganhou é bom, perdeu é ruim. Eu te faço uma pergunta aqui. Você é um cara experiente na mídia local. Se nós tivéssemos mais cinco pontos do que a gente está jogando dentro dos 90 minutos, seria alguma coisa de absurdo? Pelo que aconteceu? Pelos detalhes que aconteceram dentro dos jogos? Então, quer dizer, nós estamos tendo uma boa participação dentro dos 90 minutos, mesmo fazendo essa troca muito grande de atletas. Então, dessa maneira, a gente entende que hoje está em quinto colocado, ou poderíamos estar brigando ali pelo primeiro, segundo colocado, não alteraria absolutamente nada no nosso propósito aqui. O planejamento se faz dessa maneira, passando sempre pelo absoluto, que são os 90 minutos. Então, eu acho que dentro disso, a gente tem conseguido, nessa mudança de característica de grupo, ainda nos manter em uma boa colocação. Mas, então, não passa pela cabeça, está fora da Libertadores 2019, ou isso seria visto como um desastre, caso acontecesse? Eu acho que a visão de todos os times hoje que estão disputando a Série A é estar na Libertadores. E o nosso objetivo, sem dúvida, é fazer desse ano um ano vencedor, que também passa pela classificação entre os quatro, cinco ou seis que estarão na Libertadores. A gente não sabe pelos critérios que ainda vão vir as outras competições, mas nós queremos, nós estamos lutando para isso. O Galo, a parte da vinda do Martim, tratando do setor defensivo especificamente, pelos questionamentos e por questões de lesão, seja lá o que for, mudanças também, o Largo não tem conseguido repetir as águas frequentemente do Atlético. Você acha que vai ser necessário mais um jogador para essa posição, de repente alguém mais experiente? Então, na verdade, nós tivemos uma conversa com o Thiago há um tempo atrás e entendeu-se que, principalmente pelos jogos serem só de domingo, a gente está na competição só do brasileiro, que esses cinco ou seis atletas agora que a gente tem na posição supririam o fato da nossa linha defensiva até o final do ano. Uma outra situação que também a gente faz uma análise é a maneira que a equipe joga, o sistema defensivo, ele acaba sendo um todo. Quando a gente toma um gol, efetivamente, não é culpa da nossa defesa. A culpa é de um todo, nós defendemos com todos e atacamos com todos. Efetivamente, a defesa também tem a sua importância, quando a gente chega lá na frente, a bola chega no Ricardo e faz, porque a gente está construindo um jogo jogado, um jogo de pé em pé. Então, o sistema defensivo passa pelos 11 atletas e o ofensivo também. Dentro dessa análise, nós entendemos que esses seis atletas que nós temos, para duas posições específicas, conseguem suprir essa necessidade até o final do ano. Alexandre, na sua primeira resposta, você comentou a respeito da renovação com a Dilson, que vai ter uma reunião com o agente dele. Em que pé que está isso? Vocês estão confiantes que vão conseguir renovar dentro daquilo que era planejado quando essa conversa começou há dois, três meses atrás? Não, muito confiante. Foi só uma questão mesmo de datas, de desencontro, uma viagem dele para fora, depois teve que viajar de novo. Eu acabei não indo no jogo do Grêmio lá, porque eu estava viajando. Foi só um desencontro, mas as coisas estão muito próximas e estou bastante confiante que amanhã a gente acerta tudo. Alexandre, quando se fala em chegadas, é natural que falemos também de saídas, né? O elenco vai tendo esse giro e especula-se no Mancini, indo para o Londrina, e uma possível saída do Eric por empréstimo também, sendo repassada ao América. Você tem algum tipo de conversa? Existem essas possibilidades e outras saídas também? Não, o que tem realmente é do Matheus, em negociação ainda, estão vendo detalhes com o Londrina. Acho que é um jogador de bastante futuro, jovem também, mas está precisando dar uma rodada em termos de jogo e isso aí vai ser importante, até porque a gente confia num retorno dele futuro. Do Eric não, do Eric não. Nós permanecemos com a intenção de permanência do Eric aqui. Galo, você falou sobre as seis opções da Zaga agora, que vão servir na sua concepção até o fim do ano. São quatro meses, mais ou menos, até o fim da temporada, o Atlético disputa só o Campeonato Brasileiro. O elenco está fechado com a chegada do Martin Rea? Vocês veem necessidade de ir ao mercado mais uma vez ou com a chegada dele encerra-se aí até o fim da competição? O mercado, na verdade, ele fecha agora no início de setembro, para inscrições para o Campeonato Brasileiro. Eu nunca gosto dessa palavra, o elenco está fechado. Acho que a gente trabalhou muito esse ano em cima de oportunidades. As oportunidades aconteceram, nós tivemos um custo em cima disso baixo, que a gente entende por tudo que foi feito. Então, dentro dessas oportunidades, a gente está bastante atento ao mercado, se for possível acontecer, ou por um momento específico para esse ano, ou uma oportunidade de negócio futuro. Isso tudo a gente está sempre, constantemente, dia a dia, pensando nisso. Galo, esse ano foram 18 contratações. Você mesmo falou que foi um número considerado tranquilo, foi dentro do planejado, especialmente por se tratar de uma renovação de elenco, uma mudança de perfil. Então, a expectativa é que para os próximos anos sejam menos mudanças. Mas, ao mesmo tempo, há a expectativa de que jovens jogadores que estão sendo contratados, deem certo e, quem sabe, futuramente sejam vendidos, para talvez entrar nesse top 3 de vendas do Brasil, que você se referiu na sua resposta anterior. Não é meio contraditório esperar venda e, ao mesmo tempo, esperar que não haja muitas contratações para, eventualmente, suprir venda, se esses jogadores erem realmente certo? O futebol, ele não pode esquecer que ele acaba sendo, essa reposição de atletas, uma situação natural, importante e necessária. Hoje, nós não temos uma economia como a europeia, de sustentação de um elenco por 5, 6 anos, como acontece. Então, efetivamente, não é só nós. Todos os times brasileiros, eles dependem dessa questão financeira, que é da venda de atletas. O que nós estamos fazendo é semear para isso acontecer. E nós queremos que os jogadores deem certo aqui. Para eles darem certo aqui, efetivamente, nós perdemos financeiramente em função do que a Europa, ou que a Ásia apresenta. Um atleta nosso jovem, vou dar um exemplo do Bremer, que jogou 4 ou 5 jogos e acabou tendo aí 2, 3 opções de venda para a Europa, que nós não conseguimos segurar. E não vamos conseguir. Diante disso, a gente entende que vai ter dividendos importantes quando esse número maior de atletas, como foi já no jogo do Santos, estarem jogando com jovens atletas aí, importantes, e manterem um bom nível de futebol e nós temos boas perspectivas para o futuro. Galo, a maioria das contratações esse ano foram sem tantos gastos do clube mesmo. E, diante do fracasso em algumas competições, e ainda essa possibilidade de luta pelo título brasileiro, você acredita que essas contratações, esse investimento que o clube fez, foi válido? Vocês consideram o resultado até aqui satisfatório, em termos de resultado? Acredito que sim. Acredito que hoje a gente recebe constantemente ligações de outros clubes aí nos parabenizando por essa estratégia específica para uma mudança de conceito do Atlético. Porque o futebol brasileiro necessita dito, o futebol brasileiro necessita dessa juventude. A característica do Atlético sempre foi de times de muita velocidade, força, intensidade, jogar como diz o nosso hino. Então, por isso, acho que quanto mais a gente puder rejuvenescer com qualidade, eu acho que o futuro possa, é claro que alguns erros vão acontecer, mas o futuro pode ser brilhante em relação a esse reajuste de características de equipe. Ok, beleza. Valeu pessoal, um abraço aí. Obrigado. 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 Obrigado.